E aí, Paulo, você viu que já está disponível no portal do servidor o novo Censo de Desenvolvimento de Servidores da URGS? Ué, mas eu já preenchi o Censo faz uns dois anos. Será que preciso preencher novamente? Claro, Paulo. A primeira edição do Censo foi realizada em 2017. Com os resultados dessa pesquisa, a gestão pode conhecer um pouco mais sobre os docentes e técnicos administrativos da universidade. Vi que foi publicado um livro sobre essa pesquisa. Sim, o livro foi publicado em maio deste ano, apresentando os resultados da pesquisa e os produtos gerados com o Censo 2017. A versão digital está disponível no site da Progesp, no menu Desenvolvimento de Servidores. Além disso, o Censo 2017 apoiou inovações na área de gestão de pessoas da URGS, como o Plano Anual de Capacitação, baseado em competências, o Programa de Desenvolvimento de Gestores da URGS, lançado em março deste ano, a criação de um banco de talentos para auxiliar processos de alocação e movimentação de pessoas, e também melhorias nos processos de concurso público. Nossa, quanta coisa! E o que esse novecentos tem de novidade? A novidade é que ele será realizado em duas etapas. A primeira parte acontece entre os dias 23 de setembro e 25 de outubro. Esta primeira etapa é uma pesquisa acadêmica com questões que abordam aspectos institucionais e individuais relacionados ao bem-estar do servidor no trabalho. São perguntas novas que não constavam no Censo de 2017. Nesta etapa, o participante não será identificado e a análise dos dados será apresentada de forma agrupada. Legal! A gestão quer conhecer as percepções dos servidores sobre os ambientes e processos de trabalho. Isso! Com a conclusão desta primeira etapa do Censo, será possível ampliar as ações de promoção do bem-estar no trabalho e do engajamento dos servidores. Show! E quando é a segunda etapa deste Censo? A segunda etapa do Censo 2019 irá ocorrer de 1º de novembro a 30 de novembro. As questões desta parte da pesquisa abordarão a formação, a área de atuação, o desenvolvimento de competências e as preferências profissionais dos servidores. E o que se pretende fazer com todas estas informações? A ideia é aperfeiçoar políticas e práticas de gestão de pessoas na URGS e também informar seus gestores sobre quais aspectos podem ser melhorados na gestão de sua unidade. O diagnóstico institucional é uma ferramenta fundamental para a promoção de melhorias no trabalho. Ah, e como é que eu faço mesmo para preencher o Censo de 2019? É só acessar o portal do servidor. Lá aparecerá uma pendência que levará você para o questionário. Após responder, basta clicar em Finalizar questionário para as respostas ficarem gravadas. E se algum colega nosso precisar de auxílio para preenchimento? Ah, daí é só entrar em contato com a Progesp pelo e-mail censo arroba progesp.urgs.br ou pelo ramal 3015 explicando a situação e solicitando auxílio. Ótimo! Aí ninguém fica de fora, né? E é importante que as pessoas participem das duas etapas do Censo, certo? Exato! Quanto maior a participação, maior a representatividade da pesquisa. Eu já fiz a minha parte, preenchi a primeira etapa. Legal! Estou indo lá preencher a pesquisa também. Para mais informações, acesse o menu Desenvolvimento de Servidores no site da Progesp. Participe da pesquisa e ajude a melhorar a gestão de pessoas na universidade. Desenvolvimento de Servidores no site da Progesp.urgs.br Pesquisa e ajude a melhorar a gestão de pessoas na universidade. Pesquisa e ajude a melhorar a gestão de pessoas na universidade. Obrigado.